Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade, Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro a último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tem desdireito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer, todas as reparações por todos e por cada pecado, vencendo a tua divina vontade, dou-te minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade, dê-me tua divina vontade, minha divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas que eu farei durante o dia. Amém. Senhor Jesus, nesse dia de hoje, com várias informações nos jornais, para reparar o coração de Jesus, eu quero agradecer, Senhor, pela oportunidade de trabalhar para o teu reino, que está chegando, para não me concentrar em notícias ruins, mas tudo virá expiação, Senhor. Quero agradecer por esse diário eletrônico, que é o áudio que eu estou fazendo, que é uma maneira de engrandecer a minha vida em te honrando, fazendo de tudo para que o Senhor fique feliz e que sujam muitas almas, Senhor, para te fazer feliz. Mais do que elas possam ser felizes, porque a maior felicidade de uma criatura é agradar o teu Criador plenamente e assim ela se enche de luz e não fica mais perdida, não fica mais com medo de nada, enfrenta os problemas sentindo o olhar de Deus em todas as coisas com amor e agrado. Como Jesus, quando foi batizado, em uma voz dizia, eis meu filho muito amado, né? Aí ele põe minha afeição, acredito que foi dessa forma. Então, vamos fazer, então, a reflexão de hoje. Jesus, aqui fala, 4, o trecho 68, abril 22, 1901. Jesus a instrui sobre a imitação de sua vida. Sentindo-me toda aflita e confusa e quase sem esperança de voltar ao meu adorável Jesus, de repente veio e me disse, sabes o que quero de ti? Quero ter em tudo semelhante a mim, assim não agir como na intenção. Quero que sejas respeitosa com todos, porque respeitar a todos dá paz a si mesmo e paz aos demais que te tenhas como mínima de todos e que todos os meus ensinamentos ruminantes sempre em sua mente e as conserve em seu coração, a fim de que nas diversas ocasiões as encontre sempre prontas para servir-lhe. Então, nesse trecho, a gente não pode se sentir superior a quem é pecador, principalmente os da nossa família que estão nas trevas, se encontram contaminados, doentes. Jesus veio para quem? Para os doentes. Isso aqui é palavra. A gente rebate Satanás com a palavra. O Satanás que quer nos provocar a estar na soberba, de nos sentir melhores, porque estamos na divina vontade e os outros estão nem aí. Isso não é a nossa finalidade. Nossa finalidade é fazer com que o nosso semelhante se torne Jesus também. Nem que seja no momento do juízo particular, lembrando-se do nosso testemunho, e perdoar 70 vezes 7. Dizer a verdade com amor, através do nosso comportamento e atitudes, principalmente atitudes. Nos configurando a vontade divina, apesar de sermos pessoas totalmente propícias a errar, propícias a... Queremos nos igualar a Deus plenamente, quando nós somos criatura. E ver Jesus em todas as coisas. Ontem eu fui para o evento com a minha família, e vi as pessoas lá, né, brincando, porque mês no Nordeste aqui é muita festa mesmo. Fui. Fiquei com muito sono. Eu gostei porque eu estava no meio do povo, né, que é a obra das mãos de Deus. Deus tem muitos filhos. Eu vi multidão de filhos brincando, né, uns brincando na maldade, e outros se distraindo porque estavam comemorando, né. E observando bem, foi uma expiação. Foi uma forma de reparação estar ali, olhando cada um, e era Jesus sentindo dentro de mim, né. Aquele cansaço, porque prestei atenção que meu sono não era um sono normal, assim, só porque eu estou muito cansada, né. É o cansaço das pessoas não estarem realmente se voltando para Deus, né. Era Jesus cansado em mim. E ver quantas pessoas estão entregues a si mesmas, né, nesse momento do festejo, né. Salvo as crianças, né. Salvo as crianças mais pequenas, que me alegrava muito vê-las, né. Ficava vibrando. Ah, meu Deus. Que pedacinhos de gente, né. Aí veio hoje a notícia, né, da criança que foi abortada. E Deus me preparou, porque ontem eu estava tão na expectativa da criança não ser abortada, mas aconteceu. E que surjam muitos ovários benéficos nas clínicas de aborto, no coração das mães que queiram abortar. Que Jesus poderosamente, através de nossa reparação, possa ajudar. E a mãe que cometeu o aborto, ela seja curada, né, seja ajudada pela nossa oração, já que não podemos estar lá dando a palavra criativa para essa criança, né. Mas que Deus fale, né, Ele mesmo. Porque quando a gente não faz, é porque Deus vai fazer. Nós temos essa esperança. Então, quando se fala respeitar a todos, é respeitar essa criança, né, porque vai ter pessoas radicais que podem falar muita coisa pesada para ela, ou sedotar. Ninguém sabe, né, algum católico muito... Assim como tem os católicos rebeldes, né, do LGBTs, que se dizem católicos, pode ter católico violento também, né, vai saber que vai denegrir a menina pelo fato de ter cometido um aborto obrigatoriamente, talvez. Ela não tem uma idade para ser mãe, nem tem idade mesmo para decidir, né, ela é menor. mas também respeitar a questão da pessoa estar segura no que ela acha que ela acredita e você não tem que forçá-la a acreditar em Jesus e, na verdade, mas seu dever é amar o doente, né, não passar a mão na cabeça também, né. Uma pessoa da minha família, meu cunhado, teve esse comportamento de, do nada, assim, né, falar bobagem, mas não foi nada pesado, não. Mas depois eu senti que era Jesus em mim sendo atacado, né, atacado de conversas sem lógica, né. Que o adultério começa assim, né, você dando chance para outra pessoa que é muito mundana, né, e eu cortei pela raiz, né. E a gente tem por amor à alma, às vezes é vista por essa pessoa doente, de espírito, como alguém, assim, superior a ela, ou que quer ser boa, ou orgulhosa, né. E eu digo, ó, eu renuncio ao amor próprio, autoestima, que se você botar nesse lado autoestima, você quer pagar o mal com o mal, você quer protestar, enfim. Deus vem de mansinho, né. Agora, se a pessoa chegar a uma atitude física mesmo, sem você querer, você tem agir como Cristo, né, na firmeza. E assim, minha irmã, minha irmã, fica botando na mente sobre Bruna Carla, Bruna Carla era tão na dela, agora começou a manifestar esse jeito dela, minha filha, Jesus era bem assim, também. Ele tinha os momentos dele falar, assim, firme. Então, assim, os maus exemplos, então, eu não vou prosseguir, não, porque todo mundo, acho que já entende o que eu quero dizer, né. Ser irmã ciumida não é só apenas ser sereno, tranquilo, não, meu filho, vou rezar por você, meu filho, faça assim, não, não. Humildade é ser verdadeiro, não gostei, isso é feio, isso é pecado. É assim que, o cristão deve agir pelo bem da alma. Ainda que você seja amangado, né, porque a sua luz incomoda, o seu comportamento íntegro faz as pessoas sentirem dor na consciência e talvez somente mais ódio, né, pra saber, né, não sei, não quero julgar, né. respeitar também é você nunca condenar. Nunca pegar um vídeo do YouTube e falar, esse aqui tá se condenando porque agiu assim, agiu assim, não. Você vai você mesmo sendo a luz, porque ninguém conhece a divina vontade, não vem na canção nova, não vem na Globo, é só aqui no nosso grupo. Então tem que ser aos pouquinhos mesmo, né. Então tem as comínimas de todos, porque tudo que a gente faz é pro bem de Deus, pra Deus se sentir satisfeito plenamente, acima de tudo. E quanto a o semelhante que não vive o que você vive, você tem que tratar como um igual, não um inferior. né, porque ela é um filho de Deus também, apesar de tudo. É uma criatura que veio das mãos de Deus. E tudo que vem das mãos de Deus não é pra gente rebaixar. E que todos os meus ensinamentos ruminantes sempre em sua mente e as conserve em seu coração, a fim de que nas diversas ocasiões as encontre sempre prontas para servir delas e pô-las em execução. Em suma, quero que sua vida seja um transbordamento da minha. Enquanto dizia isto, via que por trás do Senhor, detrás do Senhor descia sobre a terra um gelo e um fogo, que fazia malas colheitas e ao dizer eu, e ao dizer eu, Senhor, que fazes? Pobre gente! Não me dando ouvidos, ele desapareceu. bom, quando Jesus faz as coisas nem sempre ele vai explicar aqui, ele vai deixar para a gente só confiar nele, continuar permanecendo na graça dele, porque ele está no controle de toda a realidade da nossa vida. o segredo é imitar Jesus. Para entender Jesus, você tem que começar a imitá-lo, depois você vai fazer igual, né? Então, Jesus já resume em tudo o que é ser manso e humilde. É você ter um contato íntimo também com Deus, como ele tinha com o Pai, né? O que para os outros é motivo de hipocrisia, de falsidade, de falso cristão, porque as pessoas que são rebeldes, elas estão saturadas de gente hipócrita, né? De gente que vive a religião por uma conveniência, por uma troca de favor, por vaidade, por apegos humanos a prestígios e honras humanas. E Jesus, ele não precisava disso, ele não gosta disso nos corações cristãos. Ele quer a mansa e a humildade. Essa é a imitação de Jesus, né? E Jesus estava expondo a realidade do que o Pai sente, né? Então, o mal, as colhetas, as pessoas lembrarem de Deus e quando viram os castigos continuar mantendo-se pensando em Deus, não irando-se contra o próximo, pode não se irar contra Deus por medo de se perder eternamente, mas fazer mal o próximo com conversas pornográficas, com conversas mundanas que não ajudam o outro que está triste, que está cansado, que está na sua, não está querendo briga, não está querendo certos assuntos que ela não se agrada e a pessoa fala mesmo assim, não conhece o coração, julga pelo externo, porque eles é que sabem, eles é que acham que está certo, eles é que pensam que eu que estou errada e a gente quando expõe a pessoa através do nosso silêncio, né? silêncio amoroso, né? De uma mansidão, que se você vier andar ouvidos ao protesto dessas pessoas, vixe, você é uma tão bonita, uma pessoa saudável e não arruma um namorado para... Só falta a pessoa falar isso, né? Então, eu vou maltratar, vou provocar uma atitude para ver se você reage e pensa em buscar o que a gente já buscou, o que a gente gosta, que é o mundano e sua pessoa vai passar vergonha, porque você vai testemunhar Cristo e o diabo vai ser envergonhado, a pessoa talvez nem vai sentir, quem tem que ser humilhado é o demônio, né? Então, tudo é permissão de Deus, ainda que a gente não entenda, né? Como eu disse, Jesus tem coisas que não dá ouvidos a gente, é pra gente permanecer na vontade dele, mesmo sem ele explicar direito ou nem explicar, entendeu? É confiar em Jesus, amém? Jesus, eu confio em vós, fia-te.